Um impressionante e maravilhoso avivamento está acontecendo na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Desde quarta-feira passada, alguns jovens se reuniram para cultuar ao Senhor, na capela da universidade. Este culto tinha hora para terminar, mas até agora não terminou. Já passaram mais de 120 horas de adoração espontânea, oração, pregação e salvação de almas. Mais de 1.500 pessoas já passaram pelo local, até domingo passado. Veja alguns relatos, veja alguns relatos. Tem gente que diz, eu vi muito ceticismo online sobre o que estava acontecendo lá. Para ser honesto, eu também estava um pouco cético, estava com medo de chegar a Asbury, porque estava com medo de que fosse uma perda de tempo. E estou tão feliz por estar errado. Outra pessoa falou assim, nós, eu e minha esposa, adoramos ao Senhor por seis horas seguidas, e parecendo que foram apenas 15 minutos. Como se o tempo se desacelerasse e parasse neste mover de Deus. Este avivamento que está acontecendo lá, é tremendo. Há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, aconteceu o avivamento da rua Azusa. Onde aconteceu que até pela rua, as pessoas iam se convertendo e se entregando ao Senhor e adorando ao Senhor. E parece que está acontecendo algo parecido lá. Espero que seja um novo avivamento para o povo de Deus. Espero que este avivamento chegue até o Brasil. Vamos orar e vamos clamar, para termos também este avivamento em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe e vejam estes vídeos e adore ao Senhor também aí no seu lugar. Que Deus abençoe e vejam estes vídeos e vejam estes vídeos e vejam estes vídeos. Que Deus abençoe e vejam estes vídeos e vejam estes vídeos. Que Deus abençoe e vejam estes vídeos. Que Deus abençoe e vejam estes vídeos e vejam estes vídeos e vejam estes vídeos e vejam estes vídeos. Que Deus abençoe e vejam estes vídeos e vejam estes vídeos e vejam estes vídeos e vejam estes vídeos. E aí 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 E aí